Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele, componente curricular Ciências da EJA. Quero falar para vocês que é muito importante vocês estarem nos acompanhando novamente nesse ano para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho que começamos ano passado. Até que as aulas voltem presenciais, eu conto com vocês aqui na nossa telinha. Vamos então dar início a nossa aula de Ciências, onde nós iremos falar sobre os tipos de animais. Abra o seu caderno e nos acompanhe. Animais domésticos e selvagens. Os animais são seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Existem animais domésticos e animais selvagens. Animais domésticos são aqueles que vivem junto com as pessoas, moram dentro de casa ou nos quintais e fazendas. Então, nós agora estamos falando sobre os animais domésticos. São aqueles, né, que como diz aqui no nosso texto, que convivem com o ser humano, que tem a intervenção do ser humano para o seu dia a dia. Alimentação, acompanhamento. Então, esses são os animais domésticos. São aqueles dócil que estão na companhia do homem, do ser humano. Então, é importante entender essa diferença entre os selvagens e o doméstico. Animais selvagens, ou também silvestres, são aqueles que vivem livremente no lugar onde nasceu. Solto na natureza, que pode ser na selva, montanhas, mares e rios. Muitos animais selvagens são perigosos, pois pelo instinto de proteção, podem atacar quem se aproxima. Então, olha para vocês verem que interessante que é o animal selvagem. é aquele que vive no seu habitat natural. Como está escrito aqui, né, pode ser mares, rios, florestas. Então, eles conseguem viver sem a intervenção do ser humano. Essa é a diferença. E também uma curiosidade muito importante entender que pelo instinto que eles têm de proteção, eles acabam sendo perigosos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com eles. Marque a resposta correta. Os animais domésticos são aqueles que, vamos ver as opções que nós temos. Moram sozinhos, vivem junto com as pessoas, vivem distante das pessoas. Então, os animais domésticos são aqueles que vivem junto com as pessoas, né, que nós falamos anteriormente, que tem a intervenção do ser humano. Então, eles conseguem conviver com o ser humano, com as pessoas. Número 2, é um dos lugares onde podem viver os animais domésticos. Então, nós temos zoológicos, fazendas, florestas. Lembrando que nessa atividade, nós estamos falando dos animais domésticos são aqueles que vivem junto com as pessoas, que estão junto com o ser humano. Então, o lugar onde eles podem viver também é na fazenda, nas fazendas, porque ali tem também a intervenção do ser humano com o cuidado com os animais domésticos. Os animais selvagens, vamos ver as opções que nós temos. São aqueles que vivem no lugar onde nasceram, são aqueles que vivem junto com as pessoas, são os gatos e cachorros. Então, aqui, nós estamos falando dos animais selvagens. Não são aqueles que vivem junto com as pessoas, não são os gatos e nem os cachorros, são aqueles que vivem no lugar onde nasceram, que foi como eu expliquei para vocês. Eles vivem no lugar onde nasceram, eles mesmo conseguem sobreviver sozinhos. Agora, nós vamos para outra questão. Circule os que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Lembrando que quem nasce, cresce, reproduz e morre é aquele que tem vida. Então, nós temos aqui um coelho, nós temos aqui também um caracol, e aqui nós temos um castelo de areia. Ou seja, o castelo de areia, ele não tem como nascer, crescer, reproduzir e morrer, correto? Então, nós vamos circular o coelho e o caracol, que são os seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Leia o nome dos animais abaixo, indique a quantidade de sons que cada um possui, marcando o numeral ao lado. Vocês podem fazer aí na casa de vocês, junto comigo, batendo palma, para a gente poder descobrir a quantidade de sons que tem cada palavra. Aqui, nós temos o gato. Então, se a gente bater palma duas vezes, a gente vai ver que a gente fala gato usando a nossa boca, fechando e abrindo apenas duas vezes. Gato. Muito bem. Então, eu vou circular o número dois. Nós também podemos fazer contando nos dedos. Vou explicar para vocês. Aqui, nós temos elefante. Então, nós podemos fazer com os dedos. Vá-ca. Quantas vezes? Duas vezes. Muito bem. Aqui, nós temos o hipopótamo. Vamos fazer devagar para a gente não errar, porque esse nome já é maior, né? Então, hipopótamo. Cinco vezes. Cinco vezes eu abro e fecho a minha boca para pronunciar a palavra hipopótamo. Agora, nós vamos escrever o nome de cada animal. Você aí, na sua casa, você também pode escrever no seu caderno. Por exemplo, o primeiro animal que nós temos aqui é o leão. Então, vocês escrevam aí no caderno de vocês. O próximo animal que nós temos aqui é o elefante. Muito bem. O próximo que nós temos, olha para vocês verem. Quem sabe o que é? É uma onça-pintada. Então, vamos escrever. onça-pintada. Muito bem. O próximo animal que nós temos aqui, quem sabe o que é? É a zebra. muito bem. Então, vamos lá. Zebra. O próximo é a girafa, né? Então, nós vamos escrever girafa. girafa. E o último que nós temos aqui é o peixe, correto? Então, escrevam aí no caderno de vocês também. Peixe. Muito bem. Pinte os animais que você costuma ver na sua casa ou na casa de seus amigos. Nesse caso, eu vou fazer os animais que eu tenho ou que eu costumo ver na casa dos meus amigos. E você aí, na sua casa, com o seu caderno, vai fazer também. Bom, eu tenho um cachorrinho. Eu vou circular, tá? Para ficar mais fácil. E na casa dos meus amigos, eles têm muitos gatos. Mas, quando eu vou para a roça na casa da minha tia, eu vejo muitos cavalos. Olha só que interessante. Então, eu tenho um cachorro, as minhas amigas têm gato e na roça, na fazenda da minha tia, tem muitos cavalos. Então, você vai fazer aí na sua casa, no seu caderno. Se você tiver algum animal em casa, você coloca. Se você não tiver nenhum animal em casa, você pode observar os animais que os seus amigos têm e aí você vai escrever no seu caderno. Lembrando que vocês também podem fazer uma linda ilustração de cada animal que vocês estão escrevendo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Que vocês continuem estudando em casa. Lembrando que é muito importante ter uma boa alimentação antes de sentar e estudar. Fazer um cronograma de tudo aquilo que você vai fazer durante o seu dia. E não esquecer de fazer as nossas atividades. E lembre-se que para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular no código que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. Até a próxima!